Rapaziada, acabamos de encontrar uma arma aqui ó, na Feira do Rolo. Funciona, mas tem que encontrar o resto, fi. R$45,00? É. E aí você gasta mais R$45,00 de pilha. Mas por quê? Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? Tá muito frio, são 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor Feira do Rolo de São Paulo. Aí, borracha, dos mesmos criadores da série, funciona, mas tem que arrumar. Achamos aqui um spellbook, aqui ó, um wonderbook. Virando de cabeça pra baixo, joguinho tá lacrado. Quanto que é um desse aqui, pai? Desse daí eu paguei R$10,00. R$10,00 pra ir embora. Você tá vendendo a R$10,00? R$10,00. É nada? Tudo isso aqui? Lacrado. Lacrado por R$10,00? Eu sou obrigado a comprar então. Então eu vou comprar então, só pra fortalecer o C. Fechou. E esse master aí, vem pra cá. E esse master aí? Esse master tá sem teste, pai. Tá sem teste. Esse master aí... Funciona, mas tem que botar a vida em perigo. É, daqui sai por a vida em perigo, comprando, correndo risco aí. E quanto sai um desse aí? R$20,00. R$20,00. Tá pagando a carcaça, né? Ô, rapaz, só pra pagar a carcaça, né? É isso aí. O C. O C. O C. Só de raiva não vai, né? Vai, vai pro canal, vai. Tá certo, ó. Valeu. Valeu. A chama aqui, ó. Já curte o Dongle Day aí, ó. Nem sei o que nós achamos, ó. O Race Wheels. É isso mesmo? Ô, tio. Ô, tio. Esse é da hora, hein? Quanto que tá saindo desse aqui? Só pôr a pilha aí e dirigir. Ainda tem R$45,00? É. E aí você gasta mais R$45,00 de pilha. Aí ele é mais R$10,00 a pilha. Aí, ó. Mais R$10,00 de pilha que você pôr aqui, ó. Esse aqui é legal, hein, mano? Esse aqui é vida em perigo, ó. Lembra muito aqueles minigames da Tectoy, ó. É diferenciado. É, borracha. Se você já é novo no canal aqui, ó. Já se inscreva. Deixa o seu like. Tá um frio da peste, pai. E olha só. Acabamos de achar aqui, ó. Muamba de qualidade, mano. Ô, tio. Tio, é foda, né? É, a gente se conforma, né? A gente se conforma, né? É, é o jeito. É o jeito. Tem o que de 5 conto aí pra nós, aí? De 5 conto? É, no meio desses brinquedos aí consegue bastante. Consegue bastante? Mas esses aqui não é por quilo, não? Ah, não. Tem o jogo de Xbox também. Ah, mas é piratinha? Tudo sim. Piratão. Ah, piratão. É, o piratão ou o Piratex. E esses cartuchos aí? Tá no estado de nervo? Como é que tá? Tudo funcionando. Zero bala. Zero bala. E aquele ali? Aquele ali é do quê? Dragon Ball, de 40 conto? De 40, ali é o Mario Kart. Ah, é Mario Kart. Gente, não se enganem, gente. Não se enganem, ó. É o paralelo. Tá aqui, ó. Ah, não. O Mario Kart é esse aqui, né? Isso. E Kart se escreve assim? Kart? Ainda bem que não foi eu que escrevi. K-A-R. Gente, não se enganem, fi. Kart. Você vai ligar o jogo e vai ter um carrinho de rolemã aqui, fi. É. Patrão, bom dia. Você tem algum disco de LD? Laser disco? Aquele que é V? Não, o que parece um CD mesmo, só que é grandão. Ah, essa nega aqui. Não é de vida, graças a Deus. De vida com ninguém também não é relacionamento. Graças a Deus eu tô tranquilo. Ó, joguinho de Xbox, de Play 3, de Play 2, de Play 4, de 360 e de que mais tem aqui, ó. E outro. Esses aqui são os mais caros, né? Porque não tá no chão, né? Se tivesse no chão era... Era mais baratinho, né? E os cartuchinhos aqui a gente faz por quilo? Como é que tá? 40 contos só de raiva, gente, ó. Olha que legal, ó. Aqui é vida em perigo, mano. Se tivesse no chão era 5 contos, mas não tá, ó. Então o mano tá fazendo aqui por 40 contos aqui, ó. Só joguinho em estado de nervo, ó. Esse aqui é os de 5, né? Esse aqui, ó. Opa, esse aqui é do quê? Nada, esse aí é o Mario Kart também. É Mario Kart do quê? De Nintendinho? Paralelo, de Super Nintendo. Ah, paralelo de Super. Existe também? Cheio de chip bolha aqui, ó. É, pelo menos esse aí não tá só as bolha. Ainda tem um 6zinho aí que já ajuda. Você sabe que da série só os idiotas perguntam o preço. Esse aqui tá sem preço, né? Esse aí você pode perguntar que tá sem o preço. Quanto que sai um desse aqui? 30. 30 contos só de raiva? 30 contos só de raiva. Só pra ver se a chama é feita. Funciona, mas tem que encontrar o resto, fi. Não dá nada. Ó a borracha. Chama aqui um rotulador eletrônico para uso pessoal. Ó que bagulho louco. Quanto que é um desse aqui, pai? 60. 60 reais, ó. É zerado. É zerado, ó. Põe um bagulho de fonte aqui, ó. Tá certo, ó. Eu pensei que era um videogame, ó. Tá até no blister aqui, ó. Parece um videogame isso aqui? Brinquedinho. Brinquedinho aqui, ó. Tá tendo. É paralelo e original. Paralelo. O que que é isso aqui, ó? A balança de precisão aqui? Ih, borracha. Essa aqui é daqui, meu Deus do céu, mano. Não dá nada, hein? Não vou nem comentar. É. E esse masterzinho aqui, master daqui da Tectoy? Master já vendi o controle, só ele aí até 50 conto eu faço. Até 50 conto? Mas por quê? Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? É, quase isso, né? Rapaz, 50 conto só de raiva. Um master da Tectoy aqui, ó. Gente, botamos a nossa vida em perigo, pai. Rapaziada, acabei de botar a minha vida em perigo aqui, ó. Acabei de botar a minha vida em perigo aqui, ó. Comprei dois, comprei um master, comprei um joguinho aqui lacrado do mano aqui, ó. E só sucesso. Vamos continuar. Vamos que vamos aqui, ó. Já se inscreva no canal, deixa seu like aí, ó. Compartilha pra dar essa força, porque nós vamos ao encontro do mais raro, filho. Cê é maluco? Xbox, Playstation 2. Rapaz, olha só o que que a gente achou aqui, ó. Meu irmão. Essa daqui, ó. Essa daqui é monstra. Essa daqui é monstra. Ô, tio. Quanto sai essa pistola aqui do Saturno? Quanto que ela tá saindo? 250. Olha só, gente. 250 conto, ó. Pistola do Saturno. Funciona? Funciona. Dá pra gente fazer um assalto com ela? Tá fazendo. Tá fazendo. Então tá aí, gente. 250 conto, ó. Encontramos aqui a pistola do Sega Saturno, pai. Cê é maluco. Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais um vídeo. Bora lá, vamos ver o nosso saldo final, né? E aí, hoje eu consegui aqui, ó, um Master System 3 compacto, tá? Ele tá aqui, ó, bonitinho, tá? Com as entradinhas aqui, tudo certinho. Não sei ainda se ele funciona, vou testar. O mano me fez aqui, ó, no estado de nervo, né? Um precinho camarada. É um borracha, né? Inscrito aqui do canal. Trombei ele lá na feira, lá. E ele também me vendeu aqui, ó. Esse Spellbook aqui, ó. Ele tá lacrado. Eu deslacrei ele. Tá? O joguinho tá zeradinho, bonitinho. Né? Eu fui o primeiro aqui a abrir ele mesmo. Né? A capinha aqui, ele tá meio zoada. Tá? E, é... A parte tem algumas rasuras, tá? E tem um livro desse, Spellbook. Eu não sabia que esse livro era assim, ó. Ó, que interessante, ó. Eu não sabia que esse livro aqui... Eu sempre quis ter isso aqui. Logo no lançamento que a Sony até anunciou e flopou o vídeo de lançamento. Né? Mas, é... Tá aí, ó. Né? Eu nem sei como é que funciona isso aqui, mas tem que ter o PS Movie, né? E esse foi o nosso saldo final da Feira do Rolo. E é isso, tá, gente? Eu queria saber de vocês. Gostaram? Para mais Muamba de qualidade, música nostálgica e pistola na Feira do Rolpo, considere se tornar um membro do canal ou ajude com o Pix. Claro, só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!